Celso, vamos falar agora da Liana, uma senhora de 39 anos. Ela comprou um veículo, tentaram enganar essa mulher, porque tem vendedor que faz isso. Ah, quando a mulher não entende de carro, vamos empurrar qualquer mercadoria. Só que a Liana é esperta. É uma mulher que sabe dos direitos dela. Peraí, eu vou procurar o Celso Russomano, já que vocês não querem me ouvir. Pois é. Imagina que ela comprou um carro sem a barra estabilizadora traseira. Sem! Sem a barra estabilizadora traseira. Pode acontecer acidente. E a barra de direção na frente está cheia de problemas. Aquela folga. Está com folga. E ele diz, dono da loja, não. A garantia é só de motor e câmbio. Olha, aos lojistas, com todo respeito, vocês me dizem aonde vocês viram, não só os lojistas, concessionárias, serviços autorizados, quem vende e compra carro. Onde é que está escrito que a garantia é só de motor e câmbio? Manda aqui, se provar para mim, eu volto atrás. Como não tem como provar, porque é o que está na lei, tem que dar garantia total. Não importa se o carro é novo ou usado. Então, toma cuidado com o carro que você está comprando, para não lesar o consumidor. Agora, se comprou o carro, entregou na mão do consumidor, tem garantia, vai ter que cumprir a garantia, porque senão a patrulha do consumidor vai lá. Ainda bem que existe o Código de Defesa do Consumidor, porque tem muitos lojistas que tentam driblar, criar as suas próprias leis. Olha, aqui é o seguinte, nós só damos uma garantia assim, ou assado, ou então, você tem que analisar bem o veículo, porque aqui no nosso sistema, a gente não dá garantia depois que saiu da loja. Isso é conversa fiada, rapaz. É tentar enganar o consumidor. Quem quer entrar no mercado para vender carro, tem que cumprir a lei. Senão não entra no mercado e ponto final. Com todo respeito, tem tanta gente séria, tanto vendedor sério que dá a garantia, que cumpre a lei. Por que alguns querem inventar que a garantia é só de motor e câmbio? E veja que o carro que a gente trouxe anteriormente aí, era câmbio. E mesmo assim, só depois que eu fui lá que foi dada a garantia. Liana Vieira Alves dos Santos com o Celso Russomano. Vamos ver a reportagem agora. O que eu digo sempre? Vai comprar um carro, leva no mecânico antes. Não acredita na conversa de vendedor. Vendedor quer vender. Nem sempre o que ele promete, de fato, vai ser cumprido. Então, leva o carro no mecânico, passa por uma vistoria cautelar. Garanta, pelo menos, o mínimo de segurança de que você não vai comprar uma dor de cabeça. A Liana está vivendo exatamente isso. A Liana já está me aguardando aqui, Liana. Boa tarde. Você está vivendo um sufoco, né? É, um emocional abalado já. Você resolveu comprar o Nissan Sentra? Isso, exatamente. E foi até um auto shopping. Qual auto shopping? O Prêmio. O Prêmio. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo é uma cidade da grande São Paulo. E aí, ela encontrou esse carro. Aqui, ó. Carro bonito, como vocês podem ver. Várias fotos, isso já dentro do shopping. Olha só. De aparência muito bonita. Muito bonita. E isso foi confirmado, inclusive, no laudo cautelar. Que a carcaça do veículo está em boa situação. Estão vendo aí, o veículo é bonito. Só que nem tudo que aparece por fora é o que acontece na parte interna do veículo. Você se apaixonou pelo carro. Bonito desse jeito. Muito bonito. Aí, você e seu marido resolveram comprar. Sim. Só que antes de entregar o carro, o vendedor, dono da loja, como é o nome dele? Cauê. O Cauê. Ele faz um áudio para você, porque você está questionando a qualidade do veículo. Exatamente. Vamos ouvir o áudio do Cauê? Então, ele passou para mim que todas as revisões ele faz direto no mecânico dele, da confiança dele. Entendeu? Não precisa ser automaticamente, ser um da concessionária. Porque, querendo ou não, a concessionária, ela vai cobrar um valor muito maior do que um mecânico normal, um mecânico do bairro, vamos dizer. Entendeu? E as revisões que ele fez foram as melhores, porque as que precisa mesmo para o carro. Entendeu? Então, assim, você está sendo garantida que foi feita a revisão tudo certinho do carro e que você está comprando um carro que não vai te dar dor de cabeça. Como vocês podem ver, ele disse que adquiriu esse carro de um amigo. Inclusive, a gente tem aqui até a nota fiscal que ele só emitiu para você depois de uma discussão grande. Você comprou o carro em julho e essa nota fiscal só saiu no dia 8, no dia 10 do 8, de agosto de 2023. Porque já estava dando problema o carro e você começou a questionar da nota fiscal e ele pôs aqui, ó, revenda consignado. Exatamente. Diz ele, como vocês puderam ver no áudio, que era um amigo dele que deixou o carro. Só que o carro estava bonito por fora, mas estava cheio de problemas embaixo. A barra estabilizadora traseira do veículo não existe. Vocês estão vendo, inclusive, agora um vídeo que foi gravado. A imagem do vídeo, vocês estão vendo aí, está, inclusive, podre o pedaço de um lado e do outro sem a barra estabilizadora. E a barra de direção também está com problema. E ele disse para você que você podia procurar uma oficina, né? Sim, da minha confiança. E aí você procurou. Isso. E o orçamento não ficou barato, né? Pelo que eu estou vendo aqui, dá 10 mil uma parte do orçamento, juntando a parte de trás, 14 mil 386 reais. Exatamente. Quando você apresentou para ele, quase caiu para trás. Quase caiu para trás. E aí o que aconteceu? Não, e aí ele falou para mim que ele não iria arcar com esse valor. Que era muito alto. Era muito alto e que eu fosse atrás dos meus direitos. E que a garantia é só... Mas antes disso, ele falou que podia levar no mecânico dele. E aí você foi e deixou o carro lá. Deixei o carro com ele. O carro ficou quantos dias lá? Dois dias. Dois dias. Depois que ele fez um levantamento, ele fez um áudio. Sim. Ele fez um áudio dizendo assim, ó, ficou, no meu mecânico ficou mais barato, ficou metade do preço. Vamos ouvir? Então, Liana, vamos lá. O orçamento do meu mecânico ficou em 7 mil reais, tá bom? 7 mil reais o orçamento do meu mecânico, com todos os itens que foi questionado. Porém, eu não estou de acordo em pagar esses 7 mil reais, tá bom? Eu não estou de acordo, por isso que eu queria falar com vocês, eu não estou de acordo em pagar os 7 mil reais. Mas, para mim, é mais viável fazer o cancelamento do carro, tá bom? Eu te estou no dinheiro que vocês querem. O que dá para ser feito, de repente, se você quiser, para ser justo para ambas as partes, a gente dividir esse orçamento. Vai ficar 3,5 para cada um. Bom, vocês viram aí que ficou a metade do preço, mas que ele não concordava em pagar. Até porque ele já vem dizendo, desde o primeiro áudio dele, que a garantia é só de motor e câmbio. Mas será que é mesmo? Vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece que só produtos novos têm garantia. Da decadência e da prescrição. O que significa isso? A decadência e prescrição da garantia. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis. O veículo é um produto durável e não se fala em nenhum momento se é novo ou usado. E mais, o artigo 24 diz o seguinte, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, ou seja, independe de estar por escrito. E é vedada, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Quando o dono de uma agência de automóveis diz que a garantia é só de motor e câmbio, ele está se exonerando da sua responsabilidade. O que a lei estabelece não pode ser desfeito por um contrato entre as partes. E mais, olha o que diz o artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusulas que impossibilite ou exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas sessões anteriores. Portanto, garantia de qualquer produto, seja ele novo ou usado, durante a garantia legal, que é de 90 dias, é obrigatória. E não dar essa garantia é crime contra o Código Defesa do Consumidor. Está no artigo 66 do Código Defesa do Consumidor. Portanto, ele não pode se exonerar dessa responsabilidade. Bom, você fez outros orçamentos na tentativa de resolver o problema e vem conversando com ele ao longo de todo esse tempo, só que ele está em redutivo. Inclusive, a minha equipe fez contato com ele e mandou um e-mail. Esse e-mail saiu do meu escritório, pedindo a ele que resolvesse o problema. Não adiantou nada. A Liane foi atrás do PROCON e o PROCON também fez uma notificação para ele. Aqui está a notificação do PROCON. Foi feita a notificação, ela fez as suas colocações de que o carro tinha um problema grave de suspensão, que tinha que ser resolvido. Ele recebeu o documento e respondeu, inclusive, KJ Motors Comércio e Veículos Limitados. Boa tarde, iremos resolver da melhor maneira, pois pedimos para o cliente trazer o veículo para fazermos os reparos. Não, na verdade. Quando ele mandou essa mensagem, de imediato eu já chamei ele no WhatsApp, né? Imaginei que então ele resolveria o problema e comentei, conversei com ele. Falei, Cauê, então já que você mandou essa resposta para o PROCON, qual que é o próximo passo agora? Vamos resolver o problema do carro? E ele insistentemente... Ele só fez isso para dizer ao PROCON que ia dar solução para o problema e não deu. E você ainda fez mais um telegrama com cópia de recebimento, deixando bem claro para ele que o carro tinha um problema. Está aqui o telegrama, ele recebeu, tem a cópia de recebimento do telegrama. Quer dizer, meu escritório tentou, você tentou por telegrama, tentou através do PROCON, ele disse ao PROCON que estava resolvendo, na verdade falsoou com a verdade ao PROCON e não resolveu o problema, de jeito nenhum. Mas tem mais um áudio que ele gravou, ou melhor, que ele mandou para você. Se você quiser fazer outro laudo cautelar, pode fazer, enfim, o carro é 100% aprovado. E é isso que eu tenho para te dizer, mano, eu não vou colocar com essa garantia, não vou fazer essas coisas que você está pedindo. A garantia minha é motor e câmbio, se for preciso de ser utilizado, entendeu? Se o carro parar no meio do lugar, se o carro não estiver ligando, se o carro não estiver funcionando, se o carro estiver xoxo, não estiver andando direito. Meu, é isso que serve a garantia. Agora, não adianta você vir com esse orçamento gigante aí, com um monte de coisa aí, falando para mim que é 14 mil para poder arrumar o carro todinho, que eu não vou pagar, mano, não vou. Entendeu? Tá bom? Porque a minha empresa, a gente vai fazer dessa maneira. Garantia, motor e câmbio. Esse áudio, vocês viram, foi mandado para o Alexandre, que é o marido dela. Ele se recusa ao pagamento, insistindo que a garantia é de motor e câmbio. Isso não existe. É uma falácia, é um mito. Não funciona assim. A lei é clara. 90 dias de garantia legal. E é obrigatório. Agora, veja. Além de um processo crime que você pode fazer em uma delegacia de polícia, ainda tem o processo administrativo, dentro do PROCON, que pode multar a empresa de acordo com o faturamento dela. Então, a situação é grave. Inclusive, se acontecer alguma coisa com ela e com o marido dela, ele está sujeito a ter que pagar uma indenização. Já que não existe acordo e que todas as tentativas foram feitas no sentido de resolver o problema, o jeito é até lá. Vamos lá? Vamos. Nós estamos agora chegando na Estrada das Lágrimas, onde fica o Auto Shopping Premium. A gente já esteve aqui anteriormente, só que não para essa mesma agência de automóveis. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema. Pegar a documentação aqui, se a gente consegue solucionar o problema. Porque, quanto tempo já faz isso? Desde julho, né? Desde julho. É, logo depois da compra a gente já mandou. É importante dizer para você que a partir do momento que você notifica o fornecedor que tem um problema durante o prazo de garantia, congela a garantia, congela a garantia e a partir daí não conta mais o tempo de termo dessa garantia, até que seja solucionado o problema. Vamos aqui. Chega aqui, né? Auto Shopping aqui, prêmio. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá. Você é do Shopping aqui? Chama a administração aqui, porque ela tem todo de tudo. Tudo bem? Oi. Maravilha, Luiz. Tudo bom? Tudo bem. Você é da administração? Isso, tá. A loja é a Prostato. É. A loja é essa daqui. O Shopping aqui é o responsável pela loja. O Shopping aqui é o responsável pela loja. Ah, é? Não? Léo. Léo. Tudo bem? O Celso? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Celso. Tudo bem? A reclamação, o recorrer ao Celso está resolvendo uma venda da loja. Tá. Léo, é o seguinte. É. O Cauê já sabe da história. Ela comprou um carro aqui, esse Nissan. Esse Nissan Sentra veio sem a barra estabilizadora de trás. Dispensão traseira. E com a barra estabilizadora da dianteira, com problemas. Você quer entrar lá dentro? Aqui mesmo. Podemos? Podemos entrar. Podemos entrar. Ela está, desde julho, tentando resolver o problema desse carro. Inclusive, ela procurou a minha equipe. A minha equipe fez o e-mail para o Cauê. Está aqui, se quiser dar uma olhada. É. Ele não resolveu o problema. Ela foi no PROCON. Fez uma reclamação no PROCON. Ele disse ao PROCON que ele iria resolver o problema. Não resolveu. Aqui, reclamação pro PROCON. E aqui nós temos atrás a resposta dele. Boa tarde. Iremos resolver da melhor maneira possível. Pedimos para o cliente trazer o veículo para fazermos a resposta. Isso aqui foi 6 de nove de 2023. Não resolveu. Isso aí. Ele alega em vários áudios e várias escritas por WhatsApp que o carro só tem garantia de motor e câmbio. A lei não prevê isso. Dá o código, por favor. A lei não prevê isso. E a lei proíbe essa postura. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso e é vedada a exoneração contratual do fornecedor. O que significa isso? Que é vedado o fornecedor dizer a garantia parcial, a garantia total, né? Inclusive, diz aqui no artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar previstas nesta e nas sessões anteriores. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor é claro, ó. Direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis. Então, tem que fazer a garantia. Ela trouxe o carro aqui, ficou em 7 mil reais, ele virou e falou, não, você paga metade, eu pago metade. Mas não existe isso. Ele pode ficar com o carro aí, o carro tá aí, mas tem que resolver 100%. Agora... Qual é o prazo agora? O prazo é... É, você devia ter feito, né? Não, eu tô falando o prazo agora. Eu vou pegar o carro, quanto tempo... Uma semana você pode arrumar a barra estabilizadora e arrumar as comissões de antecedência. Você não precisa mais do que dois dias. Eu não consigo passar na frente dos outros funcionários, dos outros que já estão na oficina. Desculpa, deixa eu te entender. Não dá... Deixa eu te fazer entender, Maral. Você não dá garantia, é crime. Não, não, não. A gente tá dando garantia. É assim, eu tô na loja há dois meses, eu nem sabia desse caso. Eu entrei, eu não tava na loja, eu tô sabendo agora. Veja bem. Ele não vai deixar de fazer o serviço. Só que eu tô com três carros na oficina parados agora e eu levar o dela, vai ser um quarto carro lá, e eu não consigo nenhuma semana resolver. O dela é mais urgente, porque está infringindo a lei. Olha só o que diz aqui, ó. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a garantia, pena de detenção de três meses ao ano e multa. É crime. Então, veja. Eu não sei quanto tempo ela vai te esperar, mas o direito dela é ter o carro arrumado o mais rápido possível. O prazo já passou. O prazo era de 30 dias. Em 30 dias, ela podia ter trocado o veículo. Ela não quis trocar o veículo. Ela tá feliz com o veículo. Ela quer que seja dada a garantia que a lei manda. E o pior, você tá... A empresa aqui tá expondo o shopping, tá expondo os outros lojistas que não têm nada a ver com isso, né, que são pessoas que estão cumprindo a lei. Vocês emitiram uma nota fiscal aqui, a 001, a 001, porque nunca emitiram nota aqui, porque ela disse que ia procurar a polícia. Tá tudo errado aqui. Eu gostaria que você fizesse isso em prazo menor. Uma semana é sete dias. Um carro, você não vai demorar mais do que dois dias pra arrumar na oficina. Mas sete dias úteis, né? Então, se eu arrumar na minha oficina de confiança, eu levo dois dias pra deixar o carro pronto. Então, assim, já tá sendo disponibilizado pra vocês, mais uma vez, tentarem arrumar no mecânico de vocês. E aí, passar desse prazo aí, pra mim, já vai ficar complicado. É sete dias úteis, sem contar, sabe, no domingo isso? Não. Sete dias, é, pode ser, sei lá, é dois dias a mais. Não tem problema. Já vai deixar o carro agora? Deixa o carro agora. Deixa o carro agora, e aí, vocês entregam. Você tá falando pela empresa, você é o gerente da empresa? Isso. Você responde, não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. O Cauê vai cumprir? Vai fazer o serviço, vai cumprir. Porque ele não cumpriu o que ele falou com o propô. Mas vai cumprir. Vai cumprir? Vai. Tudo bem pra você? Tudo ótimo. Lembrando que depois que ele realizar, você vai passar o carro pra fazer... Exatamente. Uma bistoria. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, Vistoria cautelar não identifica esse tipo de problema. Vistoria cautelar, ela vai fazer só a estrutura do carro. Só a parte, né, de pintura, se o carro foi batido, se não foi, etc. A vistoria, é, não. A vistoria, que é feita pelo Inmetro, nos serviços autorizados, credenciados, na verdade, a gente leva pra fazer uma vistoria do Inmetro. Resolvido o problema, a gente volta pra dar parabéns. Tá bom. Fechado assim? Posso contar contigo? Pode. Tá bom. Tá bom assim? Tá ótimo. Aí você pega o carro, já deixa aqui, ele pega o carro lá fora, tá? Obrigada. E nós vamos voltar pra mostrar que resolveu o problema. Tá ok? Tá bom? Tá bom assim. Obrigado. Então, estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Céus Consumano, na Patrulha do Consumidor. Tchau. 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 Tchau.